É muito fácil você desmascarar o alfemismo, é a coisa mais fácil do universo, você é só ler. E aí você abre o livro e fala, tá aqui, não foi eu que disse, foi Simone de Beauvoir, ou foi Betty Friedan, ou foi Valérie Solanas, ou foi até Mary Wollstonecraft, as libertárias, as individualistas adoram falar da Mary Wollstonecraft. Enfim, quando eu falo que as mulheres são gente, são seres humanos e que os homens não são, para as feministas e para o nosso governo, é porque os homens são descartáveis. As nossas leis protegem as mulheres, as nossas leis demonizam os homens, o nosso Estado demoniza o homem, vocês são seres descartáveis, vocês não passam de um número, vocês são nada, as mulheres são tudo. A prova disso, eu vou ter que ler um pouquinho porque é dado, tá? Eu gostaria de falar, por exemplo, da lei feminicídio. Alguém aqui já ouviu falar da feminicídio? O feminicídio nada mais é do que uma lei que coloca um agravante ao crime cometido contra uma mulher. Porque, aparentemente, a mulher não é ser humano. Ela precisa de um tratamento especial. O feminicídio é o seguinte, é uma lei que diz que o assassinato de uma mulher é pior do que o assassinato de um homem, simplesmente por ela ser mulher. Então, são os assassinatos discriminatórios contra a mulher e elas passam a ser hediondos. Se você for ler algumas juízas falando sobre o assunto, eu tenho vontade de chorar. Porque elas realmente acreditam que as mulheres são mortas porque são mulheres. Mas os homens não. Os homens não morrem porque são homens. Eles morrem porque... Eu não sei porque os homens morrem. Mas a ideia é, existe uma lei que defende as mulheres. Ou melhor, que pune mais o homem que comete o crime contra uma mulher. E eu falo isso porque não é qualquer pessoa que comete o crime contra uma mulher. Tem que ser o homem. Então, o vilão da história sempre é o homem. Se não for, a gente não conversa sobre o assunto. A gente tem que ignorar as estatísticas que comprovam, por exemplo, que em relacionamentos entre lésbicas, a violência é maior do que entre relacionamentos heterossexuais. A gente ignora esse número porque ele não condiz com a nossa agenda feminista. Um dos mapas da violência só falou da violência contra a mulher. Então, todos os dados são alarmantes. Nossa, 100% dos crimes denunciados na delegacia da mulher tem o homem como agressor. Eu falo, não, jura. Hum, eu já fui agredida por mulher. Quando fui usar a delegacia da mulher, já que eu sou mulher, não pude fazer o BO. Eu tive que recorrer à delegacia normal. Ou seja, não é uma delegacia da mulher, é uma delegacia contra o homem. Então, todos os dados oferecidos pela delegacia da mulher, eu rasgo e ignoro. Mas eu vou usar os dados da mapa da violência. Que foram apresentados em 2016, então é o mapa mais recente que a gente tem. Que usando as mortes de 2014, tá? No Brasil, foram assassinados em 2014, 59.627 pessoas no país. Esse número representa 10% das mortes do mundo. 10% de todo mundo que morreu em 2014 estava no nosso território nacional. Morreu mais gente no Brasil do que morreu na Síria. Desse montante assustador, 59.627 pessoas, 4.757 são mulheres. Estamos falando de menos de 8% do total de mortes do país. Mas afirmar que temos um problema com a violência contra a mulher é ignorar um fato óbvio. Estamos tendo um problema com a violência no país. Nosso país é um país extremamente violento. A violência do país, quando a gente fala só da violência contra a mulher, a gente está negando que vivemos em um país que está matando 11,5 vezes mais homens do que mulheres. Usando as mesmas pesquisas, temos 92% dos homicídios cometidos contra homens e 8% contra mulheres. As pesquisas afirmam que 40% dos homicídios contra as mulheres foram causadas por seus parceiros homens. Então, vamos lá. 40% é um número grande, mas é 40% de 4.757. E também dentro dessa pesquisa mostra que 6% das mortes cometidas contra homens, os crimes cometidos contra homens, 6% eram por parceiras desses homens. Mas aí você fala, nossa, então a mulher morre muito mais mulher na mão de homem do que homem na mão de mulher. Não. Então, vamos olhar atentamente os dados oficiais. 40% de 4.757. Dá um total de 1.902 mulheres. Então, 1.902 mulheres no ano de 2014 foram mortas por seus parceiros. Se for parceira, não entra na conta. Fica a dica. E 6% de 54.870 homens. Que dá um total de 3.292 homens. Ou seja, morreram 1.390 mais homens em decorrência de violência doméstica no Brasil do que de mulheres. Então, da próxima vez que você ouvir alguma feminista ou qualquer órgão governamental falando que o problema do Brasil é a violência contra as mulheres, se você me liga, eu posso não saber muito de matemática, mas eu sei um pouco de lógica. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, violência doméstica contra homem, você não vai achar nada. Absolutamente nenhum dado dentro do Google que fala da violência doméstica sofrida por homens. A não ser reportagens. A não ser depoimentos de pessoas que a gente posta na página. Os homens são sempre ignorados, por completo. Então, hoje eu vou ser chamada de machista porque eu só vou defender os homens. Desculpa, meninas. Mas eu acho que alguém tem que falar por eles. Eles estão matando os nossos homens. Estão matando as nossas mulheres. Só que só um lado é levado em consideração. E eu não sei se vocês conhecem como foi criada a política para cuidar da violência doméstica sofrida por mulheres. Toda vez que eu falar violência doméstica, leia mulher, tá? Porque é ignorado o lado do homem. Mas existe uma feminista, Ellen Pence, e ela que criou um órgão chamado da LUT, que ele é usado em vários países para desenvolver o dado de violência doméstica e como você cuida das mulheres que sofrem com essa violência. Essa mulher, ela é antiética. Ela foi, inclusive, pela própria polícia, quem cuidava dos crimes antes de existir esse método, os próprios policiais foram contra. Ela falou, não, isso aqui é antiético. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar o seguinte, o Vinícius me estuprou. O que que acontece com qualquer outro crime? Ele é considerado inocente até que se prove o contrário. Menos quando é um estupro e quando é uma mulher que está falando. Ele é preso, ele é torturado, ele pode ser morto, ele pode se matar. Depois eu posso falar, ah, mudei de ideia. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Esse método da Luth, ele foi, por muitas vezes, já foi desmascarado pela ciência mesmo. Mas, como a terceira onda do feminismo nega a ciência, a biologia, a lógica, o português e tudo mais, quando eu penso em todas essas informações, tanto com os dados da violência do país, como o fato de que eu sei que as mulheres são capazes de tortura, são capazes de estupro, são capazes de homicídio, são capazes de chamar um feto de amontoado de células e descartá-los como se eles fossem nada, pensando em tudo isso, eu não consigo aceitar uma lei como feminicídio. Porque a gente tem que falar, então, do montante de 54 mil que estão morrendo, que são os homens. E não estou negando que a gente precisa cuidar das mulheres, mas eu também não posso negar que são 54 mil homens que foram mortos em 2014.